Carol, acordei com uma dor no ombro, o que pode ser? Ixi, o que será que pode ser? Vem com a gente que você vai descobrir. Então, o nosso ombro é uma articulação que é composta de vários músculos. Então, tem vários tendões e também tem uma bursa, que é para absorver impacto. Quando a gente tem dor no ombro, não necessariamente vai doer em cima do ombro. Você pode ter dor irradiada para a região das costas, na escápula, dor para o braço, dor até para essa região anterior, aqui do tórax. Então, às vezes não dói o ombro em si, mas dói a região. Então, o que pode gerar dor no ombro? A dor no ombro pode ser provocada por uma inflamação da articulação, chamada de artrite. E artrite tem várias causas. Artrites autoimunes, artrites por medicamentos, artrite por infecção, artrite por depósito de cristal, como por exemplo, o ácido úrico que gera gota. Então, tem inúmeras causas. E quando a artrite avança, pode gerar artrose, que é o desgaste da cartilagem. E artrose também pode ser primária, ou seja, ela pode aparecer sem uma artrite. E isso também pode gerar dor no ombro. Por fim, a gente pode ter ainda inflamação dos tendões, que é a famosa tendinite. E aí mora um grande perigo. Se você está com o tendão inflamado e começa a forçar, esse tendão pode até romper e você perder o movimento do braço. Como por exemplo, elevar o braço, pentear um cabelo, abutuar uma camisa, abutuar as mulheres aí o sutiã. Então, essa inflamação do tendão gera dificuldade para todos esses movimentos. E por exemplo, ah, eu estou com dificuldade para dormir, não estou tendo posição, estou com dor no braço. Pode ser também bursite, uma inflamação da bursa. Mas como que eu posso evitar tudo isso? De uma maneira bem simples. O que a gente pode fazer? Evitar sobrecarregar a articulação. Então, muito cuidado na hora de pegar peso. Forçar o ombro para pegar objetos altos, pendurar roupa. Utensílios que a gente usa de forma recorrente em lugares altos. Mochila muito pesada. O ideal é dividir o peso. Nunca usar de um lado só e as mulheres com a bolsa, né? Carrega o mundo na bolsa. Então, às vezes até uma roupa íntima apertada, um sutiã apertado, também pode inflamar esse tendão. Ou piorar quem já está com alguma inflamação. Deitar sempre na mesma posição, do mesmo lado. Essas pequenas atitudes modificam e protegem as nossas articulações. Então, aí quem passa roupa, quem faz movimentos repetitivos, tem que ter um momento para alongar. Procurar fortalecer a musculatura da região peitoral, região do tronco, né? Das costas, região de bíceps, tríceps. Tudo isso protege o nosso ombro. Agora que você já sabe como prevenir e o que pode causar essa dor no ombro, comenta com um amigo teu, comenta com aquele parente seu que sente dor e não sabe a causa. Manda esse vídeo para ele e como não poderia faltar, te vejo no outro vídeo e fui!